Pai, que resposta hoje vais dar? Vem se sem conta, esperado ele tem E agora eis que espera também Vem se sem conta, esperado ele Ele te espera com amor Unido a Jesus, toda a treva se esvai E ele morar em ti vai Vem se sem conta, esperado ele tem E agora eis que espera também Vem se sem conta, esperado ele Vem se sem conta, esperado ele tem Seres humanos Pai, abençoe cada pessoa que está Ouvindo minha voz agora Em casas particulares, em igrejas, em salões Centenas de milhares de pessoas Pai, sabemos que tu estás procurando pessoas que serão fiéis ao Criador Que terão a coragem de levantar a bandeira de Deus Pai, abençoe cada pessoa agora Pai, se tua voz esteja falando com alguém agora Ajuda essa pessoa que possa abrir o seu coração Deixar o teu espírito trabalhar E estar disposto a te obedecer Despede-nos agora com a tua benção Com a tua paz Em nome de Jesus Amém Amém